Bem, é isso, vamos tocar o barco aqui? Rapaz, suia de pessoa, vamos falar sobre a cantora Joelma. Ela que reapareceu com o rosto todo inchado de novo. De novo, né? Olha a foto. Olha aí. E tá preocupando os fãs dela por causa disso, porque... Ela é vídeo, é? Ela já teve, já pegou... Gente, olha aí. Nossa, mas tá muito inchado mesmo, né? Ela que vai vir logo mais pra Terezinha. Vai fazer uma participação aqui em um aniversário super badalado, né? Aqui em Terezinha, né? De uma subcelebridade, né? Que tá fazendo aqui... Bom, tô mentindo, celebridade é a Joelma, né? Então, é isso. Não mentiu? Então... E a Joelma, não é a primeira vez que ela aparece com o rosto, assim, inchado. Inclusive, quando ela viralizou a primeira vez com o rosto inchado, né? Ela até deu uma explicação e tudo que seria por conta dos remédios que ela tava tomando por causa da Covid. Porque ela já acompanhou aí, já deu. Foi a primeira coisa que ela falou, né? Que ela já deu Covid quatro vezes. E aí, por conta dos corticóides e tudo, acabou ficando com o rosto dessa forma, né? E aí... Olha isso, Yane. Gente... Tá muito inchado. Tá muito inchado, realmente, viu? Eu acho que aí, eu não sou especialista, mas é importante tentar fazer uma drenagem facial, alguma coisa do tipo. Será que ela tentou fazer, tipo, um botox, sei lá, e deu uma reação? Não sei. Não sei. Tá estranho. O que, inclusive, tem nota, né? Emetida pela própria assessoria da cantora, foi dito que, realmente, o rosto inchado, essa aparência mais diferente da Joelma, é por conta, realmente, das sequelas da Covid-19, viu? Por conta de tanta medicação que ela acabou tomando, né? Mas já teve outro registro de gente que encheu o rosto cada sequela da Covid? Estranho, né? Olha, é, desconheço. É fato, né? Comprovado cientificamente, que o uso de corticóide... Engorda. De forma exagerada, acaba inchando a pessoa, né? Engorda, acaba inchando... Mas ele só enche o rosto dela? Pois é. O corticóide não enche só um lugar, ele enche o corpo. É. O corpo tá normal, né? Ela sempre teve esse corpo, né? De violão e tudo, bem definido. Porque, gente, essa mulher em cima da bota 24 horas, é tipo um furacão. Ela, desde não sei quantos anos, que ela dança muito, ela se exercita muito, então ela tem um corpo maravilhoso. Agora, o que é estranho é que só o rosto ficou com muita retenção, né? Porque, pelo menos, eu acho que deve ser algum tipo de retenção de líquido. Não sei, pode ser do corticóide ou não, né? Em entrevista que ela deu, né, já falando sobre isso, ela negou, foi questionada sobre se seria, por conta de algum procedimento estético. E ela acabou negando, disse que realmente não é. E, perdão, falei que ela tinha contraído, já tinha pego Covid quatro vezes, foram cinco, amigo. Minha nossa senhora. Cinco vezes que ela pegou o Covid. E ela disse, inclusive, nessa entrevista, que essa quinta vez foi recente, né? E que foi sintoma... ela teve sintomas leves. Mas, diante de tanta magicação, ela acabou ficando com as sequelas, com esse rosto mais inchado, realmente. Meu Deus. Bem... Meu Deus. Meu Deus.